E aí pessoal, mais uma jogabilidade World of Warship e jogando mais uma vez com o porta-aviões Langley no mapa Arquipelago. Nesse mapa vocês já sabem, eu já joguei assim várias vezes, ganha quem conseguir conquistar maior quantidade de área né, A, B ou C. Ou quem destruir o inimigo primeiro né, quem destruir todo mundo. Então como de início assim eu já escolho o Golf Hawk né, o número 1 pra fazer o reconhecimento. Então vamos lá, eu vou fazer assim, vou tentar achar assim as embarcações. Então por enquanto assim até metade assim do mapa você não vai ver nada. Aí passar dessa área que vai começar a aparecer pouco a pouco os navios inimigos. Aí já consegui avistar um, um Battleship. Ó, agora vocês podem ver que tem um monte assim, um Destroyer. Então todo inimigo já tá por aqui né, então eu vou escolher esse cruzador, vamos ver se eu consigo... É, eu antecipei tanto que não deu certo né. Tem lá o porta-aviões né, mas vocês sabem que o porta-aviões ele tem uma defesa assim muito, anti-aérea assim muito bem feita né. Então eu acredito que... Oh, consegui! Atingi 5 né, então beleza. Estou satisfaz com isso. E vamos voltar aqui para o nosso porta-aviões. Aí eu escolhi novamente o Golf Hawk pra fazer assim um bem, um reconhecimento geral. Mesmo que não tenha carregado assim todas as aeronaves né. Então em vez de 6 eu tô com 5, então meio que cai um pouco o meu Hit Point né. Então vai desse jeito, não tem outra maneira. Aí lá na frente tem um, deixa eu ver, um Battleship. Se bem que com o Golf Hawk não vai se, não vai assim tirar tanta, tanta energia, tanto sangue dele. Mas é o que tem né, então não tem outro jeito. Aí deixa eu antecipar aqui um pouco mais para frente. Ih! Que beleza! Nossa, acertei 11! Aí botei ele pegando fogo. Aí um outro Battleship lá na frente, mas... Eu tô com o Hit Point assim bem baixo, então acho que não vou durar muito. Hum... Não vai dar para fazer o tiro. Ó. É, sabia, não teve jeito. É... Dessa vez acho que eu vou escolher um, talvez... Um Torpedeiro? Não. Vamos, vamos de um... Acabei escolhendo o Bombardeiro. Aí tô usando aqui o Turbo, mas mesmo assim a velocidade máxima dele é 134 nós. Então demora mesmo. Ainda mais que eu deixo assim afastado bem lá atrás né, então... Até fazer todo esse percurso vai demorar mesmo, não tem outro jeito. Aí já que é Bombardeiro é bom você focar em... O Battleship, pois o Battleship eles são lentos, então você tem maiores chances de poder acertar o seu inimigo né, então... Vamos lá, eu tô vendo aqui o Battleship. O Battleship. Olha, ele tá com um pouco, pouca, pouca vida. Acho que se eu soltar assim um, um, se eu acertar eu acho que acabo matando ele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora. Que beleza, consegui matar. Eu meio que roubei o kill né, o de alguém. Os caras estavam tirando sangue e eu dei assim a... O golpe final né. Os caras devem estar me xingando agora. Mas não teve jeito, acabou coincidindo né, então... Olha os caras colocando né, o... Os caras tão me xingando. Porque eu roubei o... O kill. Ah, mas não teve jeito pô. Mais um outro Battleship. Aí vou colocar assim bem, bem na frente. Bem assim, avançada, avançada, avançada. Acho que agora. Que beleza. Vou ter ele no fogo. Pegando fogo. Qual que eu vou escolher? Eu vou pegar o... Golf Hawk de novo. Ou está vindo assim um Destroyer aqui próximo a... A nós né, então... É bom... Para... Contra a Destroyer é bom você pegar o Golf Hawk. E a gente está perdendo né, então... É, se bem que tem Destroyer, mas... Esse Battleship assim... Está me chamando para atacar ele. Oh, mataram ele. Então, beleza. Eu ia matar o Destroyer né, que estava bem à esquerda, mas o filho da mãe usou fumaça, então... Não vai dar para matar ele. Oh, vou matar aquele outro. Mas é bem difícil você acertar o... O Destroyer. Eu vou ter que antever muito assim. Ai, filha da... É difícil assim você acertar o... O Destroyer. É... É... Eu dei um 360. Oh, esse aí está encalhado. Que vacilão. Que vacilão. Engajando o inimigo. O... 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 Que beleza. Deixa eu ir logo né. Acho que eu vou pegar o... O de Torpedo. Aí ele fica um alvo fácil. O cara está encalhado. Tem que ir logo antes que o cara desencalhe. Aí eu deixo colocar aqui o... 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 Ele está indo para frente, então eu vou antecipar bem para frente aqui o torpedo. Nossa, vai os dois agora. Agora vai. Nossa, matei, matei. Acertou os dois, mano. Caramba, acabei matando duas embarcações. É difícil você destruir os navios com um avião, pois tira muito pouco de vida deles. Mas dois, pô, eu vou falar que essa partida eu estou mais do que insuficiente, mais do que satisfeito. Aí tem aqui um destroyer. Destroyer, vai ser bem difícil acertar o destroyer, mas eu não vou colocar assim bem antecipado. É, não vai dar certo. Aí eu acabei pegando o Golf Hawk para tentar matar esses destroyer aqui, né? Mas eu vou ter que antecipar assim muito, muito na frente dele. Ai, caramba. Agora. Que beleza. É, acertou só um, né? Então é bem difícil acertar esses filhos da mãe. Ai. Porque assim... Nossa, consegui acertar três. Que beleza. Então, destroyer, você meio que tem que virar um vidente. Você tem que prever onde que o cara vai, né? Então, tem que antecipar muito assim pra... A direção, né? Da... Da embarcação. Nossa, olha quanto... Quanto torpedo, né? Eu vou morrer já já. Não tem jeito assim. Acertei mais cinco. Ah, deixa eu... Colocar aqui. Acho que dá. Agora. Agora. Ai, ai, que beleza. Nossa, mano. Tô, tô satisfeito. Esse, essa jogabilidade eu tô... Eu tô satisfeito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ai, acabei... Nossa, acertei mais cinco. Então, acabei morrendo. Bom, vamos... Vamos dar uma olhada assim no mapa, né? Por enquanto a gente tá perdendo aqui. Então, vamos dar uma passeada aqui no modo ghost. Esses dois filhos da mãe aqui, né? Acho que eu vou dar uma editada no vídeo. Ai, deu uma editada no vídeo. Oh, já mataram aqui. Caramba. Então, a gente agora tá na frente. Tá seis a quatro. Então, acabamos virando o jogo. Vamos lá. Onde tá mais? E tem aqui o... Um cruzador. Cadê os inimigos? Um destroyer aqui. Acho que esse aí já vai morrer. Olha o quanto de torpedo. Ó, um tiro vai morrer. Um tiro. Nossa, mataram aqui o destroyer. E ó, os torpedos chegando. Nossa. Nossa, três. Caramba. Mas... É... Battleship, então... Battleship, ele consegue aguentar, né? Ele consegue... Aguentar esse... Suportar, né? Esse tipo de dano. O que mais? Bom, esse aqui tá sendo meio que metralhado, né? Das... Das aeronaves. Ah, pera um pouco. Deixa eu... Dá uma... Editada aqui de novo. Tinha uma nova editada no vídeo. Agora estamos... Seis a... Era seis a dois, mas agora é seis a um. Restou somente um porta-aviões, né? Então, todo mundo, acho que vai... Vai tá focando o tiro somente nele. Então, até chegar... Cadê? Tem um porta-aviões. Três battleships. E um cruzador contra um porta-aviões, né? Então, a gente também tem duas áreas conquistadas, né? Então... Talvez a gente ganhe por pontos. Né? Então, ganha quem conseguir atingir mil pontos. Então, tem aqui um... Um battleship, né? Ele... É o... É o primeiro, né? Que tá próximo... Próximo deles. Então... Eu não sei, né? Acho que a gente vai acabar... Ganhando por pontos. Não por... Por destruição, né? Eu só tô assim acompanhando aqui o... Os últimos momentos. Ó, tem outro battleship lá no fundão. Então... Vamos lá. Eu tô achando que a gente vai conseguir matar esse porta-aviões. Ó, agora são três. Tá vindo... Três. De três localidades. Fora os... Os aviões, né? Que vão soltar os torpedos. Acho que só mais uns... Dois tiros já morre. Mais um. Só mais um tiro. Ó, e esse avião aqui? Faz parte do cenário aqui, né? Só mais um tiro já morre. Vamos, gente. Aê! Ganhamos, eu acho. Ganhamos. Então, é basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.